Seja muito bem-vindo ao canal DG. Você que é novo ou nova, se inscreva e ative o sininho. Curte e comente esse vídeo. Muito obrigado. Boa semana para todos. O canal DG. Você que é novo ou nova, se inscreva e ative o sininho. O que é novo ou nova, se inscreva e ative o sininho. Curte e comente esse vídeo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao canal DG. O que é novo ou nova, se inscreva e ative o sininho. O que é novo ou nova, se inscreva e ative o sininho. O que é novo ou nova, se inscreva e ative o sininho. E ative o sininho. Abertura Acesse o nosso site www.sor.com.br Acesse o nosso site www.sor.com.br Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Acesse o nosso site www.sor.com.br 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 Acesse www.sor.com.br Acesse o nosso site www.sor.com.br Acesse o nosso site www.sor.com.br Acesse www.sor.com.br Acesse o nosso site 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 www.sor.com.br Amém. Amém.